Eu quero iniciar esse vídeo profetizando sobre a tua vida, o que Deus colocou no meu coração. Uma palavra forte, e eu creio que é uma revelação vindo de Deus. Uma revelação vindo do trono de Deus como resposta para o teu coração nesse dia. Olhe pra mim, você não pediu uma resposta para Deus? Você não orou e falou, Deus, não aguento mais, eu preciso de uma solução, Deus. Deus, eu preciso de um socorro. Mas assim com as tuas mãos, eu vou profetizar sobre a tua vida, o que Deus colocou no meu coração. Olha o que Deus fala pra você nesse dia. Enxuga as lágrimas. O milagre está indo ao teu encontro, filha. Filho, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Deus fala, filho, enxuga as lágrimas. Filha, enxuga as lágrimas. O milagre está indo ao teu encontro para mudar essa situação, para mudar esse sofrimento, para mudar esse caminho de sofrimento, esse caminho de desespero, esse caminho de desemprego, esse caminho de enfermidade, esse caminho que você acha que o Senhor não aguenta mais. Ele diz, estou no teu encontro, filha. Estou no teu encontro, filho, para mudar essa história. Deus está falando com você forte nesse dia. Deus está falando forte conosco. Nós não vamos sair daqui como entramos. Algo vai acontecer na nossa vida, o sobrenatural de Deus, de Deus vai acontecer em nossas vidas. A palavra de Deus fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, que alguém estava indo num caminho de desespero, um caminho de muitas lágrimas, um caminho que parecia que não tinha mais solução. A viúva de Nain estava indo enterrar o filho. Ela já estava sofrendo porque ela estava viúva, sem ninguém. E agora o único filho que ela tinha, ela estava indo enterrar. E naquele caminho de sofrimento, ela achava que não tinha mais solução. Mas ela não sabia que estava vindo de encontro com ela o milagre. A Bíblia fala que Jesus estava vindo de encontro com ela, com os discípulos. Jesus estava vindo com a multidão de encontro com ela. E ela estava vindo com a multidão chorando. Você está indo com a multidão de choro? Você está indo com a multidão de desemprego? Você está indo com a multidão de enfermidade? Você está indo com a multidão que não tem mais jeito? Quero falar pra você, você está indo de encontro com você. Jesus, você está indo de encontro com você, um milagre. E ele diz esse caminho, hoje eu vou dar um basta hoje. Eu vou dar um basta hoje nessa enfermidade. Eu vou dar um basta nesse desemprego. eu vou dar um basta nesse casamento que não tem mais jeito eu vou dar um basta nessa vida financeira que não tem mais jeito, vai mudar essa história, está indo de encontro um milagre e quando Jesus se encontra, algo acontece e Ele está indo de encontro com você um milagre está indo de encontro com você eu sinto a presença de Deus eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aí falando com você você está aí chorando, eu falo chugas lágrimas, filha chugas lágrimas, filho, o milagre está chegando eu ia até você e quando aquela mulher estava indo no caminho, Jesus olhou para ela e falou, não chores mais não chores mais quando Ele disse não chore mais é porque Ele já falou, eu já vou te entregar um milagre filha, quando Ele fala não chores mais é porque Ele vai entregar um milagre, não é que Ele fala não chores mais porque o milagre vai chegar amanhã não chores mais porque é assim mesmo não, quando Ele fala não chores mais é porque Ele fala já estou vindo fazer um milagre não chores mais porque eu já estou aqui para fazer um milagre, não chores mais porque eu vou resolver a tua solução eu vou resolver, eu vou te dar uma solução não chores mais e hoje Ele fala para você não chores mais hoje Ele fala para você filha, não chores mais levanta tua cabeça, filha levanta tua cabeça, filho o milagre está chegando aí já está indo de encontro com você nesse caminho de sofrimento este caminho de sofrimento de humilhação, esse caminho de desespero você diz, já perdi muitas coisas Senhor, agora estou nesse caminho parece que não vou suportar mais se eu perder Ele diz, não, não vai perder mais Ele fala, não, você não vai perder mais eu estou indo de encontro com você você não vai perder eu vou ressuscitar e eu vou entregar nas tuas mãos aquilo que você acha que está tudo perdido Deus falando eu vou mudar tua história diante da multidão que está chorando junto com você diante da multidão que acha que não tem mais jeito e a palavra do Senhor fala no Evangelho de Lucas no 7 e no versículo 13 e vendo o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores e tocando no menino ele se levantou e ele entregou para a mãe vivo e ela voltou para casa feliz, aquele caminho de desespero acabou e hoje eu falo para você esse caminho de desespero está acabando esse caminho de desespero está botando um fim hoje o milagre chega de encontro com você e eu diz, basta acabou faz assim com as tuas mãos nós vamos orar neste momento amado Deus de poder e de graça essa pessoa não aguenta mais esse caminho, Senhor ela não aguenta mais esse caminho de desespero ela não aguenta mais esse caminho de sofrimento ela não aguenta mais esse caminho de desemprego ela não aguenta mais esse caminho, Senhor de uma vida financeira que não tem jeito de uma vida espiritual que não tem jeito de um casamento que não tem jeito o caminho dela está muito sofrido, Senhor mas hoje o Senhor deu essa revelação para nós o milagre está em teu encontro enxuga as lágrimas hoje vai ter solução para a tua vida amado Deus faz um milagre na vida dessa pessoa e ela vai voltar aqui para testemunhar no nome de Jesus, amém? meu nome é Cida Gonçalves que nós cita a palavra profética Deus abençoe tua vida, amém?